Há muitos anos, Zeca foi abandonado pela mãe. Foi muito bom ter se largado no mundo e não ter deixado o rastro. Só que esse reencontro pode estar mais próximo do que ele imagina. Repara só, será que fica bom meu show aí? Pode fazer uma reserva de show. E é show de quê? Show de cantora, pequeno. Não te falei? Um show, é, Gise? O nome dela é Mary Star. Hoje, a força do querer.